Bora ver? Chama você Chama na bota lá Chama, vai Puxa a mão, hein Aí, vamos lá Se eu não voltar pra casa, eu não posso ir Aqui sozinho, na desilusão A besteira é todo bicho A besteira que eu fiz foi deixar você Mão de correr na corredor Como eu fui lá no meu grande amado Esqueci o abenço Um beijo, mulher Essa galera é o quê? A galera é o quê? É real, mano, foi eu que errei É real, mano, foi eu que errei É real, hein Na casa da cachaça Vou mudar pra tudo que era meu É real, mano, foi eu que errei É real, mano, foi eu que errei É real, mano, foi eu que errei É real, mano, foi eu que errei